Por favor, pare de fazer esse tipo de atividade manualmente no Excel, onde você tem uma faixa de valores e você precisa preencher os valores corretamente, de acordo com sua correspondência. Bora aprender a fazer isso de forma automática? O segredo é muito, muito simples. Você vai utilizar a função PROC V, vai clicar no seu valor procurado, ponto e vírgula, na sua matriz tabela. Você vai criar uma tabela com a sua faixa de valores, desse jeito aqui. Não esqueça de apertar o F4 para fixar a sua tabela. Coloque o número índice 3. E o segredo é procurar intervalo, marque verdadeiro. Aperte Enter e está finalizado a sua função. Basta replicar ela para todas as células abaixo e será trazido os valores automaticamente. Gostou dessa dica? Siga a gente para mais dicas de Excel e Power BI.